Pessoal, pessoal, a minha assaltada que nunca desviou a nova agora, vai no meu carro. O fó de cá prata, dois moleques e uma moto. O áudio é de um motorista de aplicativo que acabava de ser assaltado em Goiânia. A mensagem chegou no grupo que reúne vários profissionais da categoria. Os relatos de assaltos são cada vez mais frequentes. Rodrigo de Bastos é presidente da Associação Anapolina dos Motoristas de Aplicativos. Ele conta que o maior problema de trabalhar na área é a falta de apoio e segurança. O que falta ainda é essa maior segurança por parte dos aplicativos. Por exemplo, você quando solicita como passageiro, você tem ali todos os nossos dados. E nós não temos. Nós não temos a foto do passageiro. Nós não temos os dados que é necessário para nos gerar uma maior segurança. Esta mulher de 38 anos que não quer ser identificada, trabalha como motorista de aplicativo há três meses em Anápolis. Na última terça-feira, quando se preparava para voltar para casa, decidiu aceitar a última corrida. De acordo com a vítima, dois jovens universitários solicitaram a viagem por volta das seis e meia da noite. Era uma distância curta, cerca de seis quilômetros. Em poucos minutos, dentro do carro, o passageiro que estava no banco traseiro apontou uma arma na cabeça da vítima e anunciou o assalto. Os dois disseram que não iam fazer nada com ela, que iriam apenas o carro para ir para uma festinha e que no outro dia ela ia encontrar o veículo abandonado na rua com a chave na ignição. Eles abandonaram a mulher em uma mata, levaram o carro e o celular. Ela precisou andar cerca de seis quilômetros à noite no escuro até conseguir pedir ajuda. Eu não estava conseguindo raciocinar, não estava conseguindo chorar, eu estava travada, tremendo, custando andar. Mas mesmo assim eu peguei em direção até eu chegar na BR, né? Quando eu cheguei na BR, procurei a direção da cidade e vim andando. Até que eu encontrei um rapaz numa moto de frente a um restaurante e pedi ajuda. E ele me emprestou o celular, onde eu liguei para o meu pai, liguei para o meu esposo. E meu pai foi até onde eu estava, me buscava. A polícia civil está investigando o caso. O carro, que é alugado, foi encontrado no outro dia, do mesmo jeito que os bandidos disseram, com a chave na ignição. O prejuízo financeiro acabou não sendo grande, mas os danos psicológicos causados à motorista são enormes. Sem data para voltar a trabalhar, ela agora convive com o trauma. Eu tenho medo de voltar e acontecer novamente e eu não ter a mesma sorte que eu tive dessa vez. Porque essa vez, graças a Deus, eu tive a sorte de voltar para a minha família. Pode ser que venha acontecer novamente e eu não tenha essa mesma sorte, assim como várias outras pessoas não tiveram.